Eu como o caraguejo, camarão catupiri Agora eu vou lançar a dança do sininho Eu como o caraguejo, camarão catupiri Vai na dança do sininho, vai na dança do sininho Vai na dança do sininho, vai na dança do sininho Vem de pra parar Todo mundo olhando pra aqui Olha pro palco, olha pro palco Faz a posição do Siri A posição do Siri Todo mundo na posição do Siri Aí agacha Aí primeiro nós vamos pro lado de lá, viu? Só vai pro lado de lá e volta pro lado de cá Vai pro lado de lá, viu? Quem tem fé em Deus aí, quem tem fé em Deus Quem torce pro Flamengo Quem torce pro Corinthians Então se liga na música nova Que é a dança do Siri Agacha no Siri E vai na dança do Siri Vai na dança do Siri E eu tô comendo água E não tô nem aí Agora eu vou lançar agora A dança do Siri Eu tô comendo água De novo pra lá Vai na dança do Siri Vai na dança do Siri Vai na dança do Siri Eu só tive a banca Quem gostou faz barulho aí, por favor, meu povo